Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, galera! E hoje, meus queridos e queridas, é dia de ficar por dentro de um dos gêneros mais deliciosos e adorados do mundo gamer. Sim, galerinha, o Top 10 de hoje traz os melhores jogos de mundo aberto prometidos pra ser lançado ainda esse ano, tá? Apesar dos jogos de mundo aberto sempre tá no centro das atenções e das discutições sobre jogos, sempre tem um que passa despercebido pra maioria de nós jogadores, tá? E cês tão ligado, né? Quando envolve mundo aberto, mano, envolve muita coisa, envolve exploração, sobrevivência e o mais importante, mapas gigantescos que anseiam pra ser explorado, tá? Desde culturas primordiais a máquinas futuristas, fique ligado porque o vídeo de hoje tá apenas começando. Pra começar essa lista com uma enxurrada constante de atualização, o RPG mais cobiçado da Ubisoft, não poderia ficar de fora dessa lista de jeito nenhum, hein? Antes do jogo ser lançado, em março, foi confirmado que ele receberia três grandes DLCs que levaria a história de The Division 2 adiante, tá, galera? Pros mais leigos do jogo, o The Division 2 acontece em Washington DC sete meses depois do primeiro jogo, tá, galera? E faz com que a gente explore uma cidade devastada pela guerra, que, por sinal, tá sendo disputada por facções de sobreviventes e invasores. A próxima atualização do game é a chamada Periferia, que tá prevista pra ser lançada no verão desse ano ainda, tá? Lembrando que The Division 2 é um jogo que pode ser jogado no PC, no PlayStation 4 e no Xbox One. Com um interesse cada vez maior no mundo dos games, o universo de HP Lovecraft é magnífico, galera. Faltando um mês só pra data de lançamento, Think in City coloca o jogador na pele de um investigador chamado Charles, que é um veterano de guerra, que, por sinal, na década de 20 do século passado, se tornou um detetive privado. A jogabilidade desse jogo, pessoal, ela consiste em conversar com diversos NPCs, aprender detalhes sobre o caso e usar essas informações pra gente investigar cada vez mais, tá? The Think in City também apresenta uma mecânica de insanidade que distorce a perspectiva de Red toda vez que ele faz uma descoberta perturbadora. Red, pessoal, é o Charles, tá? Charles Red é o mesmo personagem. Incluindo-se fortemente no gênero detetive, galera, o The Think in City oferece pouco ou nenhum marcador de mapa. Em vez disso, a gente vai ter que usar dica de contexto pra localizar itens-chave, locais e personagens também, tá? Lembrando que esse jogo vai sair no dia 27 do próximo mês no PlayStation 4, no PC e no Xbox One, tá? Pra quem quiser comprar a versão Day One, galera, é só ir no link que eu deixei disponível aqui embaixo do vídeo na descrição, tá? Lá vocês vão encontrar a edição que vem com um pack de investigador, que traz a disponibilidade de uma DLC, um traje de detetive particular, né? Kit de primeiros socorros antipsicóticos e um pacote inicial de material de criação, certo? Além do mapa de Oakmont, que é a cidade fictícia do game. Então já corre lá e aproveita, porque sem esse pack, galera, a gente não tem mapa no jogo, como eu falei, tá? Publicado pela Avalanche Studios, conhecida pela série Just Cause, Generation Zero acontece na Suécia nos anos 80, galera. Jogado em primeira pessoa, a gente vai controlar um adolescente que mora numa casinha de campo, então ele sai de viagem e quando ele volta, ele percebe que ao redor da casa tá infestada de robôs extremamente perigosos. E nesse mundo aberto do game, a gente vai poder jogar com até 4 jogadores na procura de armas e suprimentos, enquanto a gente desvenda o que que aconteceu. Generation Zero foi lançado no dia 26 de março desse ano, galera. E claro, não poderia ficar de fora dessa lista, afinal de contas o game conta com um mapa gigantesco, tá? O jogo foi lançado no PC, no PS4 e no Xbox One. Ao contrário da maioria dos jogos de zumbi, o Days Gone enfatiza o combate direto. Em vez disso, galera, a gente utiliza armadilhas ambientais pra afinar hordas de freakers. O jogo é dirigido por narrativa e inclui opções de diálogo que vão impactar drasticamente a história e os relacionamentos do Deacon com outros sobreviventes, tá? Além disso, pessoal, o Days Gone apresenta alguns mecanismos de sobrevivência, como por exemplo a manutenção da nossa moto, né? Pra tentar achar combustível ou fazer reparo e atualizar a peça dela também. O Days Gone já foi falado muito aqui no canal, tá, pessoal? Falar de mundo aberto em 2019 e não citar Days Gone, mano. É a mesma coisa que você falar de jogo de corrida e não citar Need for Speed, tá? Days Gone é um jogo exclusivo do PlayStation 4. E foi lançado no dia 26 de abril desse ano. Se passando 30 anos depois do primeiro jogo, Rage 2 faz a gente assumir o controle de Walker, o último sobrevivente em um mundo pós-apocalíptico, que foi habilitado por mutantes mortais depois de uma colisão de esteroides na Terra. Esse jogo, galera, ele oferece um enorme mundo pra gente explorar, tá? Repleto de bandido, viajante e fortaleza inimiga, que por sinal pode ser invadida, certo? E aqui a gente tem acesso a uma variedade de habilidades sobre-humanas. Essas habilidades, elas são chamadas de Nano Treats, tá? Que permite a gente matar os inimigos de um jeito muito louco, mano. E um desse jeito muito louco, um chama Dash, o outro chama Shaker e o outro chama Overdrive, tá? Que faz com que as armas causem mais danos e regenera a saúde. Rage 2 foi lançado no dia 14 desse mês de maio, no Xbox One, no PlayStation 4 e no PC também, galera. Com promessa de lançamento pra esse ano ainda, Biomutante é um dos jogos de mundo aberto mais esperados de 2019, pelo menos na minha opinião, tá, galera? Considerado um RPG de mundo aberto, o jogo acontece em um mundo pós-apocalíptico repleto de bicho estranho, véi, de vários animais mutantes. E aqui a gente controla um guaxinim muito louco, mano, personalizável e capaz de empunhar uma variedade de arma, tá? Inclui espada e armas de fogo também. A forma como a gente projeta o nosso personagem, galera, afeta muito a jogabilidade, tá? Com atributo como gênero, forma do corpo do personagem, espessura da pele presa também faz muita diferença, tá, galera? O Biomutante, ele é um jogo que chega no Xbox One, no PlayStation 4 e no PC também. Com certeza, mano, o RPG de mundo aberto mais esperado da história, primordial dos primórdios, primordistas dos... Puxi, mano, que que eu me buguei aqui. É óbvio que a gente tá falando de Cyberpunk 2077, velho. Rapaz, eu juro que tem hora que eu penso que esse jogo pode ser uma bosta, de tão hypado que tá, mano. Mas aí eu olho o último trabalho da Project Red e vejo que é muito difícil o jogo ser ruim, velho. Afinal de contas, a empresa fez o The Witcher 3 uma referência emblemática na história dos jogos de mundo aberto, galera. Eu, pelo menos, quando lembro de mundo aberto, em jogos top, é quase automático que eu lembro do The Witcher 3, mano. Cyberpunk 2077 tá previsto pra ser lançado ainda em 2019, tá, galera? E faz parte da classe de jogos de mundo aberto, sendo não só o RPG, mas pelo menos pra mim, é o jogo que eu mais tô hypado pra esse ano, mano. O jogo vai ser lançado no PC, no Xbox One e no PlayStation 4. E existe grandes chances dele chegar no PlayStation 5 e no próximo Xbox também, tá? Controlando um novo protagonista chamado Gazze e acontecendo em outro lugar chamado The City, que por sinal foi baseado na Europa, o Dying Light 2 planeja ser muito mais ambicioso do que o primeiro jogo, tá, galera? Só pra vocês terem uma noção, mano, Esse Dying Light aqui, ele tem um mapa quatro vezes maior do que o primeiro jogo. Meus amigos, vai ter muito chão pra nós explorar, fi. Muito mesmo, tá ligado? E aqui, galera, a Techland, que é a produtora do game, né, ela tá enfatizando muito uma história impulsionada pelos jogadores. O que que quer dizer isso, mano? As decisões que a gente fizer no game vai mudar totalmente a narrativa do jogo, tá? Ao contrário do original, os zumbis aqui, eles só vão vagar livremente à noite. O Dying Light vai chegar nos consoles da Sony e da Microsoft, além do PC também. Um outro jogo de mundo aberto que tá me chamando atenção demais desde a E3 passada é o The Other Worlds, tá, galera? Resumindo um pouquinho da história do game, da sinopse, pra falar a verdade, a gente tá controlando a nossa nave lá de boinha, tranquilo, e de repente a nave da APT, mano. E acaba caindo na borda de uma colônia espacial. Ah, meus amigos, tem muita merda pra acontecer nessa colônia, tá? O jogo apresenta combate em primeira pessoa e a opção de recrutar companheiros NPCs com habilidades únicas que podem ser usadas em batalha. O Other Worlds, galera, coloca ênfase na escolha do jogador. Ele oferece flexibilidade na forma como é que a gente escolhe interagir com os NPCs e completar a missão, tá? The Other Worlds é uma promessa pro PS4, pro Xbox One e pro PC. E sim, galera, ele foi anunciado pra ser lançado esse ano ainda, tá? E você tem que escolher agora. Outro jogo que eu tô ansiosíssimo pra jogar, velho. Que eu tô postando minhas fichas tudo nele, mano. De verdade mesmo, hein, galera. Esse é Atomic Heart, tá? Um outro jogo de mundo aberto que, sinceramente, mano, nossa, tá muito louco. Pelo menos é o que dá pra ver na gameplay do vídeo, tá? O game tem um mundo aberto gigantesco, tá, galera? Que consiste em várias regiões, diferentes biomas e estruturas com vários níveis pra gente explorar. Cara, é muito complexo, muito louco. No jogo, galera, a gente vai assumir o controle de um oficial soviético da KGB que foi incumbido de se infiltrar em uma instalação secreta que ficou silenciosa porque descobriu um segredo, né? e logo depois tudo isso deu errado. O combate aqui nesse jogo, galera, é principalmente focado em arma de corpo a corpo, com arma de fogo também, né? E pra encontrar munição aqui, vou falar, hein? Rapaz, pensa num trem difícil. Então, na hora que você for jogar esse joguinho, toma muito cuidado pra você não ficar sem munição, tá? Além de inimigos mecânicos, a gente vai ter que lidar com zumbi, mano. Olha que da hora, velho. Muito louco. E uma infinidade de outras criaturas que, mano, é muito bizarra. E tá muito afim de estraçalhar nós, velho. Atomic Hurt é um jogo que foi anunciado pra ser lançado em 2019 também. Acreditem, jovens. Tanto no PC como no Xbox One e no PlayStation 4. Então é isso, gamers. Já mantém essa lista marcada aí porque conforme ela for se atualizando, eu vou me atualizando com vocês também. E, claro, se tiver algum jogo foda de mundo aberto que você tá ansioso pra eu jogar e que eu não citei aqui no vídeo, é só deixar no comentário embaixo pra gente ficar por dentro também, tá? E não esquece, mano, o seu like no vídeo ajuda demais no crescimento do canal, tá? Se você não é inscrito, já se inscreve no canal e quando você ativar o sininho, você sempre vai ser notificado quando eu trazer vídeos novos. Então não perde tempo não, filhão. Senta o dedão no sininho aí e já seja muito bem-vindo. Um grande abraço a todos. Tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, jovens! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho